No VAR também, nunca jogou bola, né? Então até que resolva, se há o contato ocasionado pelo atacante, ou se o goleiro que vai, demora isso tudo aí, eu acho que isso é necessário. Matheus Pereira, pra mala, o tentou chegar, dá um carinho da opção em cima dele, a bola pra fora. Ainda não se inscreveu no novo canal exclusivo do Esporte da Itatiaia no YouTube. Não perca mais tempo, dá um joinha aí, siga. Arroba Itatiaia, Esporte Cruzeiro, abre o campo de ataque, a bola solta. Arthur Gomes, tentou dominar, primeiro o João Mersão, zagueirão. Tira pro Belânia, sai tocando o João Marcelo, recupera a bola, bora, simbora, 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 simbora o Lucas Silva. Ele domina, aberto por aqui o Willian, toca no Willian, o Willian pediu. Ele recebeu com o Libernari, dominou, trabalhou aos 31 minutos, 0 a 10, ele volta a bola pra Lucas Silva. O Belânia atuando atrás do Cruzeiro, procura uma brecha. A bola de Lucas Silva, trabalhada, entregou aqui pra Matheus Vittal, que tá na ponta direita, sai da ponta, vem pelo meio, toca a bola pra Matheus. Matheus vai botar essa bola, joga pra Vittal, Vittal, recua pra Zé Ivaldo. Sai jogando, é errado, vacilou, dividiu, recuperou, trabalhou pra Willian. Willian na entrada da área, Lucas Silva pra Zé Ivaldo, vitória, chance do gol. Ele bateu, cruzado. Gol! É do... Cruzeiro! Cruzeiro, Lucas Silva, pra Zé Ivaldo, que começou a jogada no erro, recuperou, dividiu, recebeu na grande área. Ele dá um toque pra pequena área, o zagueiro via, encontra a bola e meteu contra o patrimônio. Jamerson. Jamerson contra, aos 32 minutos, meu coração está radiante, bate feliz, acho que é amor, meu cruzeiro. Quando te vejo, chego a sonhar. Na frente, o cruzeiro, cruzeiro. Jamerson contra, ele é rei, ele é rei, ele é rei, ele é rei, ele é rei. Emoção. Azul é estrenada pela primeira vez aqui no Mineirão. Oh, Jamerson contra, obrigado. Assim vai, 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 vai. Vai que o torteveiro vai na fé, a paixão e fé, andando com fé, o gol. Que a fé não costuma falhar. Bonito, cruzeiro na frente. Jamerson contra. Depois da jogada bonita, Lucas Silva, Zé Ivaldo, na rede, o cruzeiro, pra confirmar o primeiríssimo lugar geral no Mineiro. Detalhe, Ponce. A jogada que teve o Zé Ivaldo, passando como latera pelo lado direito, levantou a cabeça, jogou na área. E o Jamerson contra, estufando as redes do goleirão do Uberlândia. Hoje é dia de gol, cruzeiro, de show em paz.